E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Quem que não tem flow, quem que não tem flow, cê se engasopou, cê se engasopou, na Akuma você vacilão, acho que cê que é o Akuma, já que Akuma na minha mão e eu, só por mentira eu te vou não faz, e você tá na sola agora mano, você não foi capaz, eu tô na sua escola, você rima em Detroit né parceiro, só que cê não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro E eu não sei, acha que eu tô sem GPS, calma eu sou sensei, mas a gig mano sabe que eu já vou improvisando, uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando Põe o beat no wave porque você é menino, eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos, amigo, por isso faço a rima que aprofunda, se cê tem nove calda é nove, chute na bunda Não é nove, eu não tô sozinho, você até falou que você é o sábio dos seis caminhos, não cê não é não, eu sou verdadeiro, seis caminhos só preciso de um Marechal, isso é Rio de Janeiro Eu tranquei teu caminho, nem sou Exu Caveria, você falou que eu sou sábio na improvisada, você é o sábio dos seis caminhos, mas cê não sabe de nada Calma que eu já tenho, sabe que essa disciplina, cê falou até de Exu, calma que eu tô com domínio, você não é trancar rua, é só trancado no condomínio Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal e meu slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Na última batalha falei que cê era o irmão do gato de botas, cê foi feito de chacota, então hoje eu rimo com amor, você é um ovo, sua derrota é cara, então gema de dor Ae, que você não sabe bem, assim Fazendo a rima que é foda, sabe, você é ruim Sem maldade, mano, a sua rima não inova É um ovo que tem casca, o MC que é casca, casca grossa Tá fazendo assim, sabe, quem que é o meu negro Agora eu chego, meu bolinho Sem maldade, a rima já colabora Tem King e ovo Detroit, não falta força agora Ae, pra ele não se amassa Fazendo essa rima, quebrando, sua cara passa Como se fosse um caramujo, ou um ninja, um caramujo E nas calças, esse cara mija Ae, por que você tem medo? Não entendeu que nesse enredo Sem maldade, camarada, você já errou O que que é isso? Um minuto, foi a música com o flow Dessa forma já tô pronto pra rimar Se a palavra vai, o tiro, eu tenho o flow De a gaga, capra, 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 capra Chega aqui no p... Você parece um estupido de lá de Chetopil Ae, com a rima, com a rima, com a rima Não estou em batida, não estou em salto pra nada Por cima não chama quem, eu falei sobre o tiro Pra lá, com por quem tem Você é um estupido, eu desmovo que eu repeti Por que que eu me sigo em casa? Será que eu mando ali, deixo um salto pra nada? Aí eu já vou rimando, pra que eu não sou bobo Que hoje o Coringa fez aldeia pegar foda Eu sou o Snoop Dogg, os cara desacredita Realmente eu pareço meu truta, olha que fita Spoku e Lever Day, realmente essa é a fita Cê é tipo o Snoop Dogg, no beat com a grita Ae, com a rima, sem maldade, cê só botou em fazer Essa rima eu já fiz, e você até quis fazer Spoku e Lever Day, essa rima eu já mandei Ele até arrancou grito, só que ele foi pro Delen Eu falo em defesa, eu não ganho sozinho O que eu ganhei de você, você não fez de aniversário O que que você quer falar? Sinceramente meu mano, você pode até pular Cê falou que eu não mato sozinho, realmente eu mato Vou falar qual que é a fita, vou te explicar o que é o fato Realmente eu só ando sozinho, eu vou te explicar o fato Porque eu parejo medo, e seu sentimento eu mato Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar aqui E agora nessa com o fundo do cabaço, você até falou Mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço Tira meu espaço, eu já tava, você chegou atrasado E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês, tô roubada pra roubo Tá queixando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez Mas você tem que fazer no teu poço, porque eu quero te matar No fundo do poço, não abre minha bala, porque eu já nasci lá Passa o ar eu vou gaguejar quantas vezes for necessária Quantas vezes são necessárias, pra mim nunca vai gaguejar Não vai ser contra você, conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar, muda o meu primeiro Eu errei de novo, cê falou do erro de novo Vamos ver, eu deixei a nu na bolsa pra explodir Se você é pisaneiro, eu entendo com esse jogo Você tem que fazer no teu poço, você se fudeu Igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu Só que eu sou eu, quero o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai pertencer te ver, porque eu que decidi os três sete erros Tá aí, tá louco, eu vou te bater, eu tenho vontade O prado já tá no caminho Com certeza, você nunca vai arrumar nada Porque eu vim, não te batia, eu sou sozinho Sabe por que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho Eu tenho erros, tá bom pensar, por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que esse presente Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e comprou com uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem pra calar a sua Yeah, vou bater em você, de uma coisa eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo, valeu no game Que hoje eu deixo vocês em sua game pay Ah, ah, yeah, yeah, S.O.K Sete vai além, toda batida Sabe na irmã mala, porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro, você fala no seu estilo Eu te picoto, tem corte, tem vozinha, solteiro Só que você tá ligado, faz o freestyle, você não vai ganhar Solte sua carne, não é valiosa Minha carne, vai, vai, no que uma picanha E quando o churrasco você tá ligado Mano que eu faço esse freestyle, que você é freguês Se corta a sua língua, o churrasco com certeza é pro mês inteiro Ei, eu amo ser meu guerreiro Faz o freestyle, que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você entender O que é o flow verdadeiro Ei, só você tá ligado Fazer de verdade, que você é iniciante Olha o brinquedo, só quero lamante Se não, você não sente a punch Só que você tá ligado Faz o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória igualzinho rubi Vai falar de fogo comigo agora, mano, tá ligado Que você vai morrer Pode falar de fogo, vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha? Tô mal, não é do trap Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Oh, tu vem, tá ligado Viu? Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui Mano, eu vim Só pra te matar Queda meu espelho Você é tão ruim Oh, o que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Oh, quem tá fazendo isso Não vai dar aqui pra você Uh, o que é isso? Eu faço, mano, isso que é R.A.P. Oh, mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Eu perdi o tempo dezoito fazendo isso aqui Oh, o que é isso? Ei, começa o terceiro Pois sou verdadeiro Aqui não tem chatice Aí, menina, tô na disciplina Você não respondeu nada do que eu disse Oh, o que você tá entendendo Eu não tô desenvolvendo E tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro Não é o objetivo É só a consequência Oh, o que é isso? Eu não tô aqui na minha mão Por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência, eu te mostro na essência Não tô fazendo pego Corre que é de você Você falou Aqui eu não respondi Isso é ligeiro Não fala da minha cima Faz o seu corre primeiro Tá dentro do meu corre que eu Só que aqui você nunca entende Você se fudeu, não é o corre que eu O corre é igual A escolha é diferente O que você não tá entendendo Quando você era hoje, se fudeu Todo mundo faz o hip hop Mas no final é cada um o seu A escolha é diferente Tudo bem, não pode ir lá A defensa na sua mente Agora vai te explicar Sua escolha é diferente Eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente Mas minha escolha foi a gente matar Na verdade Se é perdão porque hoje você é chapada Tô nessa bolha Múltiplas escolhas Minha única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu Não adianta Você não é pilantra Hoje quem vai é sorrir Ele teve uma resola Tudo bem Eu percebi Por isso que na batida Eu vou ter que te bater Ou não Eu vim trazer um ditado pra você Escuta meu filho Querer não é poder Assim como eu penso Eu logo existo Eu logo persisto Pra minha vitória Quando eu quero Eu também posso Olha eu saindo com a vitória Você não entendeu Eu falo que você vai perder Essa vitória é minha Você é uma rainha Mas a derrota Só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zinha Ele falou que é vitória Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou